Vipa demais aqui no Robloon Ó o azul Carregado 1, 2, 3, 4 Oxe, embolou no outro ainda Os que tá na linha dele lá, ele cortou os 3 Nossa 1, 2, 3 É mais Você é louco Tá longe, hein O alemão tá ali São 6 pipa aí 6 pipa 3 desse lado e 3 do outro Caramba Os caras tava falando Isso aí merece trazer E aí ó 6 Alguém tinha pegado lá atrás Pegaram 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 né Aí puxei e quebrou Orelha é do alemão Tem um puta janelão ali Barulhão E ele ia aparecer ali já Ah se vim 3 tá bom Caramba Ali tem 4 Tem mais Orelha prendeu Caramba Alemão Seu pipa atrapalhou alemão Caramba Orelha virar pra cima da telha Saiba isso Ali tem 4 Tem mais 2 Do outro lado Aê ó Olha o outro saindo Ah moleque Bagunça da porra Aê Tá vindo Pra ele sair direi Aí agora saia Aí a bênção Agora Ai Ai Caramba Vida Caramba Olha o azul Que me atrapalha Olha o azul Que me atrapalha Olha o azul Que me atrapalha Caramba Olha Caramba O cara tá dominando ele Laminada Ih Foi embora Ih Cortou a biola Cortou o pipa Olha o tanto Olha o salseiro Mais um lá embaixo Pipa é demais Estica Pendurou Olha o tamanho da barraca Olha o tamanho da barraca Olha o tamanho da barraca É jogar no gigante Vai cortar o gigante Olha o preto levantando ele Nossa senhora Olha o preto Pegou Cortou Cortou e aparou Tá na linha Olha o vermelhinho Querendo pegar você Lá por baixo Caramba Vai tombar Muito peso Olha o cara vai lá Tomar Pegou Jogou por cima Tomou Obrigado Olha o peso disso aí Também Tá um Ele vai embora Ele vai abrir Já era Traz Olha o preto Olha o preto Bateu Vixe Olha o tanto de pipa agora Olha o cara Tá parando O cara aí O cara aí Xipero nato De capô O cara vai parar tudo Esse aqui As naves aí Um metro Os caras estão subindo As naves Um metro Olha Taqueadão Soltou Vamos ver quantos minutos demora Gigantão É grande Pegou não Perdeu a chance Ai Pegou Nossa senhora Ainda pendurou Pegou dormindo A biola aberta Vamos ver se o cara para Acho que é o alemão O preto É ele mesmo Olha como ele fica Ele vai querer abrir Passou dele Passou não X está muito louco Caiu na linha Os caras não aparam não Os caras não aparou Aparou Aí ó Vamos ver se Consegue mandar Toda a rabiola Esse aqui ó Ficou da hora Né Caramba Ele falou Pai deixa que eu vou Aí eu deixava ele cá Tá ficando pegando Pra não ficar Vai catar pro pai Menino é treinado É isso aí Você ia ficar por lá Né É não Subiu Quero mais rabiola Desliga a trouxa Lá ó Muxa de um metro Muxão Deixa ele pegar a força Enrola carai Olha o Muxão Olha o Muxo Olha o Mício Carai O Pipa tá batendo um pau Gigantoso Gigantoso Pegou a folha Sei lá o que aconteceu com o Pipa Porque a vareja Só o Bambu no ar Ó Colocou o adesivo Eita o Preto Pra pegar o Laranja Ó o Briga Nossa Ó o Bolulu Cortou os dois Cortou os dois E aparou Caramba Pendurou dois Ó o Bundinha Eita Bundinha Subindo que nem um foguete Aqui ó Ó o barulho da carretilha Vai bundinha Vai bundinha Vai bundinha Vai bundinha Vai cortar o fio Bundinha Cortou 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 os dois Só cinquentinha Só cinquentinha HR HACU työ